Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Professora de CEI de Blumenau recebe da Câmara reconhecimento por relevantes serviços prestados na área de educação. Biblioteca Municipal realiza atividades alusivas à Semana Nacional do Livro. Secretário de Desenvolvimento Social esclarece campanhas para público em situação de vulnerabilidade. É segunda-feira, 30 de outubro de 2017, o TVL Notícias está no ar. Foi encaminhado para a sanção do prefeito o projeto de lei aprovado aqui pela Câmara, que regulamenta no município a lei federal anticorrupção. A legislação tem o objetivo de punir empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Pela proposta aprovada pelos vereadores, as empresas vão ser responsabilizadas por práticas ilícitas e podem pagar multa relativa a uma porcentagem de seu faturamento. A legislação federal já existe, mas precisa ser regulamentada no município para ter efeito. Secretário de Assistência Social participa de reunião de comissão permanente aqui na Câmara. As campanhas da prefeitura, voltadas para o público em situação de vulnerabilidade social, chegaram ao Legislativo, na Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social. É para entender a questão da doação da esmola que é feita, ou seja, os moradores de rua que nós temos, muitos moradores de rua e cada vez crescendo mais essa população de moradores de rua na nossa cidade. E nós precisamos entender de que forma que é feito. Ele veio aqui apresentar para nós uma situação que é realmente uma campanha contra a da esmola. Automaticamente você dando esmola, você não está dando uma vida a essa pessoa, você está financiando muitas vezes a morte dele, porque ele não vai trocar essa esmola, por mais que você sinta conduído com a situação, ele vai pegar essa esmola e vai usar para comprar droga, vai usar para comprar o álcool. Então realmente não faça isso, realmente não dê esmola, dê uma vida, dê esperança. O secretário de Desenvolvimento Social do município, Oscar Cazico Grotman, destacou o papel da proteção, a criança e a pessoa em situação de rua. As pessoas de Blumenau, que são bem solidárias, querem ajudar outras pessoas, não ajudem de forma efetiva dando a esmola. Porque você dando a esmola para a pessoa, você simplesmente está fomentando ela a continuar nessa mesmice. E muitas vezes levando ela até a droga, o álcool, a bebida ou a morte. Então a ideia é nós estarmos conscientizando, o primeiro passo da campanha é conscientizar as pessoas que aquela pessoa lá, ela quer um futuro, ela não quer a esmola. A esmola é uma condição muito ali paliativa, no começo só, mas nós queremos uma condição permanente. Então essa é a ideia inicial dessa campanha, que ela vai estar nos on-dog, em vários veículos de comunicação e vai se estender de agora, de outubro até janeiro. A campanha quer também coibir o trabalho infantil. Exatamente, também o trabalho infantil. Por quê? Porque muitas vezes a criança é usada como um meio de atingir o nosso coração. A gente olha para uma criança que sente dó, sente pena, se estudariza, então quer ajudar de alguma forma. E dizer que essa criança, ela precisa de ter estudo e ter um futuro. Não estar ali vendendo, usando aquela criança como um meio de obter algum lucro. O presidente da comissão, vereador Marcelo Lanzarim, enalteceu o empenho da secretaria pela iniciativa da campanha. Reafirmou a importância de recuperar as pessoas em situação de rua, uma questão também de saúde pública. Muitas das pessoas que hoje estão em situação de rua têm patologias, são dependentes químicos, têm transtornos psiquiátricos. Então é muito importante hoje a vinda aqui do secretário nos esclarecer como é feita essa abordagem, principalmente na discussão com relação à parceria também com as questões da saúde, e particularmente os CAPs, os nossos CAPs também têm consultórios de ruas e a abordagem muitas vezes acaba sendo simultânea. Então hoje o secretário nos trouxe aqui o relato de quais ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Assistência, particularmente a campanha contra a esmola, porque ela sem dúvida nenhuma incentiva as pessoas a permanecer na rua. Então para nós foi uma satisfação muito grande receber o secretário aqui hoje, que trouxe aí essas informações relativas à Secretaria de Assistência Social. Começaram hoje as inscrições para os profissionais interessados em trabalhar no novo Colégio Militar aqui de Blumenau. São 17 vagas para professores, psicopedagogo, psicólogo escolar, orientador educacional, supervisor escolar, assistente técnico pedagógico e bibliotecário. As contratações vão ser feitas pela Polícia Militar em caráter temporário. As inscrições seguem até o dia 10 de novembro pelo site da Polícia Militar de Santa Catarina. Você vai ver depois do intervalo. Professora de CEI de Blumenau recebe da Câmara reconhecimento por relevantes serviços prestados na área de educação. Biblioteca Municipal realiza atividades alusivas à Semana Nacional do Livro. Estante Sol, TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. A CIPA da Câmara de Vereadores promoveu pela primeira vez um simulado de abandono para situações de incêndio no prédio do Legislativo. Foram dois simulados na última sexta-feira, um de manhã e outro à tarde. Todas as pessoas que estavam no prédio da Câmara tiveram que deixar o espaço e ir para o estacionamento para seguir as orientações dos responsáveis. Em três minutos, o prédio foi completamente evacuado. O simulado foi supervisionado pelo Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau. A professora recebe homenagem da Câmara com a entrega de comenda. A professora Liane Pereira de Jesus foi uma das escolhidas para receber a comenda Rubens Fredel. Ela começou a trabalhar no CI Maria Zimmermann, no bairro Boa Vista, há 29 anos. E deverá se aposentar no Educandário no ano que vem. A comenda foi uma proposição do vereador Alexandre Caminha. Na verdade, a Liane foi professora das filhas do meu assessor e o Alessandro foi muito convincente naquele momento dizer que a minha Liane é uma pessoa que a família toda adora, as filhas até hoje falam, mesmo estando fora do convívio. E sempre é justo a gente homenagear, obviamente, aqueles que fazem cada ser humano. Ou seja, o professor é aquele que faz o ser humano do dia quando adulto. E é muito gratificante saber que uma pessoa com 29 anos está aqui feliz, 29 anos de trabalho, está aqui feliz, contente, retornando para onde ela iniciou os trabalhos dela. E para a gente é muito gratificante poder fazer um pouco dessa felicidade para todos esses professores. Não só para ela, mas para todos os professores que fazem a diferença, para que a gente possa ser algo diferente lá na frente. A professora Liane falou da sua realização pessoal em trabalhar na área da educação. E recebeu o reconhecimento do poder legislativo com muita humildade. Esse reconhecimento não é só meu, é de cada um que fez parte desses meus 29 anos de trabalho, de todas as crianças que por mim passaram, pelas famílias que passaram, porque eu aprendi muito mais do que ensinei. A gente aprende todos os dias com as crianças. A gente ensina, ensina sim, mas o aprender com eles se faz necessário e se faz muito mais importante do que a gente ensinar. Este ano foi a primeira vez que foi instituída pela Câmara Comenda Rubens Fredel. A certificação é de autoria do vereador Gilson de Souza e reconhece profissionais por relevantes serviços prestados na área da educação. As comendas serão entregues todos os anos no mês de outubro. O parlamentar acompanhou a entrega da comenda à professora Liane. A expectativa foi maior do que eu imaginava. Ver a emoção com os professores, eu não imaginava que os professores iam ficar tão emocionados e iam ficar tão felizes por esse prêmio. Lógico, a gente gosta de ser reconhecido, mas como falou o professor aqui, a gente tem tanto pouco a ser reconhecido e com reconhecimento da Câmara de Vereadores. As próprias escolas estão homenageando os professores que ganharam esta comenda. Então, eu acho que ela vai ficar um marco divisor na história aqui da Câmara de Vereadores, que vai realmente... Os professores vão querer muito ganhar esta comenda e vai mostrar para a sociedade o belíssimo trabalho que os professores fazem no seu CI, na sua escola, que muitas vezes fica lá dentro da escola e não vai para a cidade, a cidade não... E agora a Câmara de Vereadores com esta comenda vai mostrar para a cidade inteira os belíssimos trabalhos que os professores fazem aqui dentro. Atividades em Blumenau marcam a semana do livro na cidade. A Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, mantida pela Fundação Cultural de Blumenau, realizou uma programação especial voltada à leitura na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A Biblioteca Pública Municipal Dr. Fritz Miller é um espaço de reflexão para a nossa sociedade e com essa semana em nível nacional, nos propomos a discutir a promoção da leitura e também aproveitar para divulgar ao Blumenauense as atividades que a Biblioteca Pública Municipal Dr. Fritz Miller realiza. Outubro foi escolhido em comemoração ao livro e também à biblioteca em razão da vinda da família real portuguesa em 1808 para o Brasil, quando trouxeram para cá também a Biblioteca Real. E aqui em Blumenau, a Biblioteca Dr. Fritz Miller escolheu para trabalhar o tema livro, valores que florescem e resgatam a importância da leitura. Nós chegamos à conclusão que a gente precisa resgatar esses pequenos valores que nós tínhamos na nossa infância. A importância da leitura, de você deitar no chão, no meio de uma árvore, de repente, ali nas flores e você está lendo, lendo um Monteiro Lobato, qualquer tipo de livro, mas que traga aquela vontade de você procurá-lo de cidade na escrita, num livro, folheando. Então, por isso que a gente fez várias atividades com essa linha de pensamento. E essa linha de pensamento não é só para esse ano, é uma linha contínua. Durante a semana, aconteceu troca de livros, atividades artísticas, culturais e educativas. Teve também sarau cultural e lançamento da obra Crônicas do Barão de Itapuí, o quinto livro do escritor Gervásio Luz. Ele reúne crônicas desde 1982 até os dias de hoje. Crônicas publicadas em vários jornais daqui, de cidades vizinhas, Florianópolis, inclusive, Brusque, Balneário Camboriú. E eu tenho a impressão que o livro vai agradar, porque ele é um resgate da história da Blumenau mais recente. E acredito que a maioria dos apontamentos aqui, eu chamo de apontamento quando é uma nota curtinha, né? E crônica quando é mais desenvolvida. Durante o dia especial de lançamento da obra, artistas, apreciadores da leitura e da cultura e autoridades municipais estavam presentes no evento. Monteiro Lobato disse que um país se constrói com homens e com livros. A Biblioteca Pública de Blumenau é um exemplo de biblioteca, ela é valorizada pela comunidade. Nós, vereadores, temos que valorizar cada vez mais, porque o conhecimento é que de fato nos aproxima da civilidade. E esse momento especial nos é brindado com o lançamento de um livro do Gervásio Luz, Gervásio Tessaleno Luz, mais um livro, acho que é o quinto ou sexto livro que ele publica, trazendo memórias da cidade de Blumenau, suas memórias jornalísticas ao conhecimento do público blumenauense. Nos remete a uma reflexão muito grande quando pessoas como ele podiam estar em casa, mas está aqui entre o povo, está com a comunidade e nos remete a essas páginas que somam quase 150 páginas aqui, entrega esse livro e eu fico muito feliz, eu não pude deixar de prestigiá-lo. E mais uma vez, quando você fala no dia do livro, a gente sempre tem que lembrar do Gervásio, que faz parte dessa linda história que é a literatura da nossa cidade. 31 de outubro é a data consagrada como dia nacional do livro. E essa semana voltada à biblioteca, também lembra que os livros de todos os tamanhos, cores e assuntos esperam o público blumenauense para a leitura. A Biblioteca Pública Municipal tem o papel de fomentar esse acesso à leitura, tanto é que o nosso trabalho é estendido inclusive aos sábados, para justamente poder atender a população, que durante a semana, às vezes, trabalha de segunda a sexta e não pode vir à biblioteca. Então, nossos usuários, nossos visitantes, podem vir diariamente aos sábados aqui, diariamente e também aos sábados, das oito da manhã até o meio-dia, consultar, pesquisar, pegar os livros emprestados e assim disseminar a promoção e o hábito da leitura. O escritor Gervásio Luz enfatizou a importância da leitura independente da idade e deixa um recado a todos. É o conselho do Sérgio Buarque de Holanda Ferreira, pai do Chico Buarque, que a gente deve ler, 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 ler sempre, nunca é demais. E quando a gente acha que já chegou no ponto de muita leitura, é preciso recomeçar, recomeçar, recomeçar. A leitura é uma coisa eterna. Cinco bairros de Blumenau vão ser atendidos pelo Procon Móvel nesse mês de novembro. O serviço fica à disposição da comunidade normalmente todas as quartas-feiras, das 10 da manhã às 3 da tarde. Os atendimentos no próximo mês vão acontecer na Itopavazinha, Texto Salto, Itopava Central, Itopava Norte e Velha Central. Nessa semana, já na próxima quarta, o Procon Móvel atende no Mercado Evold, fica na rua Felipe Bauler, no bairro Itopavazinha. Esse início de semana está marcado aqui em Blumenau por presença de muitas nuvens em condição para chuva em forma de pancadas, com trovoadas, e também não se descarta o risco de temporal de forma mais isolada, devido a essas áreas de instabilidade aqui associadas a um cavado, que vão influenciar, então, essa condição e favorecer essa condição para chuva um pouco mais intensa a partir da tarde. Para o restante da semana, essas áreas de instabilidade se afastam, ainda hoje, na segunda-feira, e a aproximação de uma massa de ar seco e frio estabiliza o tempo, a gente vai ter predomínio de sol e temperaturas baixas ao amanhecer, aí a partir da quarta-feira. Com relação à temperatura na tarde de hoje, ela não consegue se elevar muito devido à cobertura de nuvens e oscila em torno dos 23, 24 graus. Está sendo a Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Para mais notícias da Câmara, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri